E apesar da seca e do calor, estamos no inverno. A temporada de chuvas fortes ainda vai chegar e a Defesa Civil orienta para as ações de prevenção a alagamentos. Chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos, problemas cíclicos que ocorrem com frequência em várias partes do país. Aqui, cenas da chuva que castigou o município de Rio Largo, no estado de Alagoas, em julho deste ano. Cristiana mora ali e sabe bem o que é passar por este problema. Já encheu várias vezes e as pessoas perderam tudo. Choveu, pouco que seja, já enche. A Defesa Civil Nacional recomenda algumas medidas que a população deve tomar para evitar alagamentos e enchentes, como manter os ralos limpos e acionar a prefeitura para fazer a manutenção de bueiros, além de ficar longe das áreas de risco. Em caso de chuvas fortes, a orientação é agir rápido, desligar todos os aparelhos elétricos e também o quadro de energia, colocar os móveis em locais mais altos e proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Se tiver que deixar a casa às pressas, a orientação é procurar os abrigos indicados pela prefeitura. Ainda de acordo com a Defesa Civil, durante a inundação, o melhor a fazer é evitar contato com a água, que pode estar contaminada e provocar doenças. Nós temos uma preparação ampla, seja no monitoramento, na produção de informação, na produção de alertas, numa organização conjunta de agências federais para apoiar a população, integrando toda a rede do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.